Você acha que é capaz de descobrir uma palavra com apenas dois emojis? Pois hoje eu tô aqui nesse jogo no Roblox, que é basicamente isso, e nós vamos jogar ele. E eu tô aqui com o Jean. Oi, gente! E bora lá, gente! Então aqui, ó, tem um exemplo. Sol, mas óculos dá sunglass. E, gente, eu trouxe o Jean porque o Jean sabe inglês, então ele vai me ajudar, não vai? Mas é, no caso aqui, seria sunglass. Isso aí, isso aí. Bora, vem, vem, vem. Com a mão, com a mão. Gente, ó, olha o céu! É cheio de emoji. Pois é. Olha lá. Ah, amei, amei. Tá, aqui tem um exemplo, né? Ah, meu Deus. Tá, mas é a resposta que tem ali em cima ou não? É. É, é mais um exemplo, então, esse? É. Tá, Burger King, então. Isso. Ah, ok, o jogo tá meio que ensinando a gente. Isso. Tá, vamos lá. E agora? Crybaby. Melanie Martinez. Matado, deixa eu botar aqui no meu porque eu tenho que botar também, né? Vem, vem, vem. Milho mais pão. Larissa Manoel. Menina! Aqueles... Pensando aqui, é corn mais bread. Aí seria corn bread? É bread corn? Eu vou tentar. Não sei. Não, milho. O milho é corn, né? É. Calma. Não seria corn bread mesmo? Você já tentou? Corn bread. Ah, era corn bread, só que eu tava escrevendo separado. Ai, não acredito, Natasha Fonda. Oh, meu Deus. Tá, e aqui é uma vaca e um sino. Tá. Calbel. Calbel? Calbel? O que que é isso? Calbel. Ah, é calbel mesmo. Eu não sei, gente. Só sei que se tá... Tá, só vamos, gente. Só vamos. Lemon cake. Lemon, né? Lemon cake. Lemon cake. Cake, 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 cake. Tá. Ah, esse aqui é fácil. Ó, esse aqui é muito fácil. Ah, esse aqui é fácil. Nossa, é casa de praia, né? É. Gente, o Jean não me espera, eu me espera. Tô aqui, eu tô aqui. Tá. Tá, vai. E aqui, temos um mundo e temos um troféu. Como é que é troféu? Ih, eu não sei. Seria trophy ou no sentido de cup, talvez. Eu acho que pode ser world cup. O outro tentando falar word. Eu não sei falar word. O que é isso? Tem um fogo e tem um cara. É um bombeiro. Fireman. Play with fire do Blackpink. Um fireman. Fireman? Yes. Que é um bombeiro. Man é com eu ou com A? A. A, né? Gente, eu não sei inglês. Então, eu tô um pouco... Tá um pouco difícil aqui pra mim. Olha, tem uma coelha lá em cima. Que bonito. Pois é. Ó, aqui tem um tempo e tem uma bomba. É bomb time? Eu acho que é clock bomb. Clock bomb? Por quê? Ah, não sei, gente. Eu não lembro. Ah, é time bomb. É time bomb? Ah, tá. Hora da bomba. É, porque é um relógio, né? Relógio é só. Gente, sabe o que é a hora da bomba? É a hora que você deixa o like no vídeo, entendeu? Ah, esse aqui eu peguei. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui eu peguei. É um vaso e um papel, né? É um vaso e um papel, né? É o toilet paper, não é? Toilet paper. Como é que escreve? Toilete. Toilete paper, né? Isso. Foi. Deu boa, deu boa. Nossa, esse aqui é muito fácil. Nossa, esse aqui tá na cara, né? Como é que é a aranha mesmo? Ah, spider. Spider-Man. Ah, esse aqui é muito fácil, gente. Olha, eu quero chegar pelo menos até a fase, sei lá, 30. Será que a gente consegue? Eu acho que sim. Pode ser American Football. A palavra era American Football mesmo, né? Ai, que dor. Vamos lá, o que que é isso? Baixa a bateria. E agora? Better up. Better up? Better down. Better down. Better down. Sei lá, alguma coisa assim. Essa aqui eu não passei. Better down. Não, não é isso. Mas seria battery. Down better. Ou energy. Não, energy down, não. Na verdade, é. Ele conta a primeira palavra como o primeiro emoji. Down energy. Não. Ah, gente. Essa aqui, peraí. Uma bateria ir pra baixo seria down. Down. Low better. Bateria. Calma. Low better. Ah, acertei. É, meu amor. Ela sabe. O que que é isso? Head play? É. É head... Como é que é cruzeiro? Cruise, não é? Não. Não sei. Eu não sei. Ou navio. Como é que é navio? Navio? Eita. Gente, acho que o desafio desse jogo é o inglês. O jogo deu uma dica. Tem esse. É chip. Ah, verdade. Chip não é ovelha? Não, não é desse jeito que você tá falando. Ah, tá. É assim, né? Ah, tá. Eu acho. Eu acho que é assim. Mas não é red chip. É verdade. Red flag. Ah, acho que é flag. Espera. Flag chip. É, acertei. Nossa, gente. Gente, olha. Eu só queria dizer que eu tô melhor que o Jean, que elas... Aqui é vanilla cake. Tá na cara, né? Mas aquilo é um arroz. Ah, é um arroz. Eu achei que era... Ah, não. É um sorvete de baunilha. Ah, não. Rice cake, então. Ó, isso aqui é a bandeira da França, não é? Eu acho que é French Fry. Ah, é com N. É French Fry, sim. É que eu botei sem o N, gente. Perdão, perdão. Fire Gun? Fire Gun? Fire Gun? Eu acho que é. Deve ser. Ó, eu vou comprar mais uma dica, gente. Por quê? Porque é difícil. Se eu tiver uma... Ah, era Gun Fire. Ah, mentira. Agora que eu comprei o negócio? Que ódio. Gastei cinco homebooks à toa. Tá. Que, pelo visto, a pessoa ama muito estudar. É isso? É... Book Love, será? Eu acho que é livro romântico. Será? Book Heart? Como é que é o nome? Não, como é que é coração? Heart, né? O que é isso? Não é. Não. Calma. Ah, são duas palavras. Ah, é Book Heart separado, eu acho. Não. A última letra da segunda palavra é R. R? É. Ah, peraí. A primeira é Book. Book Lover? Ah, era isso mesmo. Book Lover. Tá vendo? Passada. E agora, quem desmai a bota? Rainbow. Será? Ah, era isso mesmo, Rainbow. Mentira. Ah, calma, escrevi errado, gente. Rainbow. Ok, nossa, eu só fui de primeira. Ah, isso aí é fácil. Catfish. Ah, é. Catfish. Ah, esse aqui é fácil. Apple Cake? Não. Oxi. É Apple Pie. Apple Pie? É uma torta, mas aqui é um bolo. Oh, mas isso aí é um bolo, não? Torta, pra mim, é aquele emoji que é meio laranjinha em cima, sabe? Bem torta. Aham. Fire, o que é isso? Fire truck. Um caminhão. O caminhão dos bombeiros, é. O que é isso? Um nariz e um anel, gente? É... Noise ring? Sei lá. Nose ring, é isso mesmo. O que seria um nose ring, gente? Um anel de... Ah, acho que é um piercing, não? É um piercing. É um piercing. Teria um piercing, talvez. Um anel de nariz. Gente do céu, e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva pra gente ter sorte aqui nas próximas questões. Nós já estamos na 25 e temos que chegar na 30. Tá. O que é isso? Ah, door? Door lock. É, só pode ser, né? Só isso. Só por isso. Ah, fácil, fácil. Tá. A gente tá ficando muito profissional nisso aqui, hein? O que é isso? Angry bird. Angry bird. Olha, ela é inteligente. Olha, é isso mesmo. O que é isso? O que seria isso, gente? É um... Devil cookie? Sei lá. Cookie? Não, cookie... Como é que é mal? É... Que bicho é esse? Ou cookie monster? Monster? É cookie monster. Oxi, o que é isso? O que é isso, gente? Eu não tô entendendo. Oxi. Ah, o que é isso? Red cow, será? Não. Red boy é... Ah, é boy, né? Eu não sei como é que é boy, não. Boy é... Boy. Seria bull. Bull? Como é que é isso? Bull não é... É um touro, na verdade, né? Não é um boy. Red bull. Red bull. Ah, é red bull. Ok. Passada. Good luck. Ah, good luck. É boa sorte, ó. Nossa, nessa você foi. Ó o touro aí de novo. Bull eye, será? Ah, isso aí tá estranho. Não, pera. É uma palavra só. Então, é uma palavra só. Agora eu tô tentando entender. Calma. A letra depois do touro é S. Será que é... Gente? Ó, tá vindo, tá vindo. Vai, Gê. Eu confio no seu potencial. Gente, eu tô me sentindo no roda-roda GQT aqui. Ah, bulls-eye. Mentira. Nossa. Mas eu tinha pensado nisso. Eu só não tinha pensado dessa forma. Que é isso? Uma minhoca? Ó, gente. Já batemos nessa meta de passar 30 fases. Mas eu quero chegar até o final. Porque tá muito divertido isso aqui. Tá, pera. Como é que é a minhoca? Minhoca é warm. Book warm? Sei lá. Warm, warm. Ah, é isso mesmo. Book warm. É isso? Livro de minhoca? Ush. Quem que tem o livro de minhoca? Frozen man. Let it go. Elsa. Não, não é Frozen, não. Não é? Que é Iceman? Iceman? Não. Snowman? Ah, isso mesmo. Ai, que palhaçada. Como é que é? Keyhole. É? É. Ah, passado. O que seria? Uma... Buraco de chave. Passado. Gente, que específico. É... Lazy. Sleepy. Walky. É isso. Sleepy. Não, Sleepy. Walky. Sleepy. O que? Caminhada e dormindo. Caminhando e dormindo. Meu Deus, gente. Que que... Nossa. Que específico. Gente, tá muito estranho isso aqui. Tá, é... Isso aqui é uma gota? Ou é uma água? Bora. Water ski. Mentira. Verdade. Ai, tem uma dica aqui. Eu vou pegar, vou pegar... Love song. Love song. Acho que é isso. É, bem isso. Nossa, você foi rápida, hein? É. Tá, aqui acho que é snow... Ai, como tipo se fosse uma pegada, não? É, fit. Fit? É. Pegada seria fit. É isso aí. Ó, viu, gente, que o Jean sabe inglês? É pra isso que eu trouxe ele pra esse vídeo, senão eu não estaria nem na 30, gente. E agora? Será que é pinheiro? Será? Como é que é pin... Pin... Ah, eu não faço ideia. Eu vou comprar uma dica enquanto o Jean pensa, gente. Sou ansiosa e eu preciso saber. A segunda letra é O. Da primeira? É. Gente. Oxê. O? Fire. Não, é fire a segunda, mas... Não, sim, mas eu tô tentando entender o que que seria com fire, que tem a ver com árvore. Ah, floresta. Flores fire? É isso. É isso, exatamente isso, fogo na floresta. Ah, tá. Passada. Nossa, gente, o auge. É um... Como é que é cadeada? É lock? É lock. Seria um locker? Acho que é um locker. Locker. Cadeada. Eu vou comprar uma dica, gente. Eu sou a menina que compra dicas. Comprei... Laptop. Ó, tem C. No quê? Aonde? Ai, na metade. Locker. Locker. Ah, não, gente, calma. Look screen. É isso. Look screen. Ai, que ódio. Passada. Gente, ela tá achando o cão. Gente, quando a minha cabeça quer funcionar, ela funciona. O que que é isso? É bad... Bad look. Bad look. É a gata. É spider... Como é que é T? Spider web. Ah, a música da Melanie. É isso? É, isso mesmo. Passada. Tá. A última é três palavras. Não, não é present. Não. É... Gente... Como seria um... Presente? Box? Gift? Gift box. Gift box. É isso? Não, não é. Nossa, tinha tudo pra ser. Gift bag. Bag? Não, mas a última letra é G, então é gift... Mas o que... Mas... Hã? Gente, que difícil. Gift... Ah, gift... Seria algo como... É, desconto? Hã? Egg... Tag! Nossa! Tag, gift tag. Ah, é mesmo. Que é uma etiqueta de presente, né? Ai, que ódio. Nossa. Tá, isso aqui é um bebê, né? E ali é uma mamadeira. E agora? Ah, é mamadeira? Como que é mamadeira mesmo? Bottle? Baby bottle, deve ser. É isso! Boa! Vamos lá que a gente tá chegando no final. Falta pouco. Tá chegando no final, tem certeza? Olha, que pelo menos aparenta ser... Porque ali no estágio nós estamos em 22% ainda? Será? Ai, gente, vamos mais uma então. É... Glass... Som? Glass music? Glass... Ai, gente, tá difícil. Não sei. Ó, aqui tem uma bolinha de dica. Ah, é glasses? Não? Não. Gente, que estranho. Nem o glasses vai. Não, gente, quer saber? Eu acho que a gente vai desistir por aqui, hein? Não, já passamos muitas fases, gente. Já. Meu Deus, a gente passou sufoco aqui em algumas, mas deu tudo certo. Mas, pessoal, se vocês quiserem que a gente faça uma parte 2 desse jogo aqui, comentem aí o que a gente traz, né, Jean? Isso. Não se esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Use meu seu code PANDA quando for comprar Robux ou Prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.